Pessoal, eu tô aqui pra dar uma notícia muito legal pra vocês. É sobre o novo canal do meu pai, Poeta Índigo. Fala aí pra ele, papai! Isso mesmo. Vocês lembram que eu iniciei no Instagram algumas postagens de poemas que a gente já tinha trazido aqui na Hora do Eric, né? Então agora o canal tá pronto, Poeta Índigo. Vamos lançar lá o primeiro vídeo do canal. Então eu sempre vou trazer poemas, reflexões. Foi uma ideia que a gente teve de separar os canais, fazer um canal só sobre holístico, misticismo, todos esses assuntos que a gente traz aqui na Hora do Eric. E um canal separado, um canal meu, falando sobre poemas, sobre reflexões, trazendo às vezes, de vez em quando, uma entrevista, né? Falando sobre a vida. Então esse primeiro vídeo vai ser um poema que a gente já trouxe aqui no canal. Sim! Que se chama Sozinho na Sala. É, esse poema muito legal. Muito legal. E só que dessa vez, esse poema tá sendo ilustrado. Ele foi ilustrado pela Stephanie. É, uma grande amiga nossa. Isso, a gente vai deixar o contato aqui também. É aqui embaixo. Arroba Stephanie Ilustra. É. Muito legal, conhece lá. Muito legal. Mas hoje a gente vai deixar só um pedacinho, né? Só um pedacinho pequenininho pra vocês. Só um pedaço. Se vocês quiserem acompanhar o vídeo completo, clique aqui na descrição. Clique aqui na descrição, tá aqui embaixo. Tá aqui o link. Aqui embaixo. Poeta Índigo. Vai lá e assiste todo o vídeo, deixe seu like, compartilha. É, dá seu likeinho, que tá muito legal o vídeo, né? E se inscreve lá no canal também pra ajudar. Sim. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, trazendo esses poemas, essas reflexões. Isso é muito bom, deixa a gente muito feliz, né? Muito feliz. Vamos ver se apoiando o nosso canal. É isso aí. Então, se preparem pra acompanhar um material muito bacana lá. Sim. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Eu vi um mestre meditando na sala e, ao me aproximar, minha mente se cala. Me sinto emocionado ao ver sua aura pulsante, uma luz no tom dourado que deixa o ambiente vibrante. me sento em sua frente, com respeito e devoção. Fecho os olhos e, de repente, entramos em conexão. E aí E aí E aí Obrigado.